os caras vêm aqui na mami dá-lhe nuna os caras vêm aqui os caras vêm aqui vai no dedo porque tu dá de segura vai para aquela prainha ali que a gente vê lá, para lá, derriga o motor vê o nosso barco para ver o detalhe isso aqui tem uma terra de noite, o cara vêm para cá vai gostar de noite lá para cá, pá, pá, pá no lugar E aí 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 E aí